Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O pátio, como faço pra chegar lá? O pátio, como faço pra chegar lá? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?